Xandão e seu discurso mais assustador até agora. A pergunta é, com quem o Xandão estava falando? Com a direita? Com a extrema direita? Com a esquerda? A extrema esquerda? Com quem realmente ele estava falando tudo o que ele disse? Nós iremos fazer uma análise aqui da fala do Xandão e depois mostraremos a você a última pesquisa que mostra o show de horrores do Lula. O que o Lula conseguiu com o dia 8? Essa pesquisa dá uma ideia para você de como a população brasileira está olhando, observando esse dia 8. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Joga lá no grupo do WhatsApp, Telegram. Vamos entender. Vai ter muita gente aí com muito medo, muita gente muito preocupada, porque o discurso foi tenebroso. Mas nós precisamos saber como lidar com esse discurso e como falar com o esquerdista sobre esse discurso, como falar com o nosso familiar sobre esse discurso. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então compartilha, não esqueça. Dê uma olhada, pessoal, se você ainda está inscrito no canal, porque muitas vezes o YouTube tira as pessoas do canal. E às 15 horas voltaremos com a nossa live, onde vamos responder suas perguntas. Claro, todo dia às 15 é a nossa live imperdível. São seis da manhã e às 15 horas são os nossos dois orais. Então vamos direto. Sem muito lero-lero, eu vou botar o vídeo. Vamos parar e vamos debater o que o Xandão vem falando para a população brasileira. Ele falou ontem, né? Vamos lá, galera, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Em especial com o uso da inteligência artificial... Peraí, vamos voltar aqui, peraí, vamos lá. Também é o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. Pessoal, vamos entender logo de cara. Existe um problema nas redes sociais desses movimentos extremistas? Sim, existe, como sempre existiu, e certamente sempre existirá. A pergunta aqui é a que não quer calar. Quem são os extremistas? Bom, no meu modo de pensar, extremismos foram os perfis que são apoiados pelo Lula e que também apoiam o Lula, que todos saíram do ar na semana passada porque fizeram uma tremenda, uma cagada. Então, eu vejo a esquerda como o extremismo nas redes sociais. Por exemplo, nós temos grupo de WhatsApp, nós temos o nosso canal. Você nunca viu no nosso canal algo de extremo. Você nunca viu no nosso grupo de WhatsApp algo de extremo. Então, esse extremismo está aonde? Bom, com certeza ele existe. Você tem o pessoal da Ana Priscila, extremismo. Você tem o pessoal do PT, extremismo. Você tem o pessoal do pessoal apoiador de Hamas, extremismo. Então, nós temos alguns extremos. Então, a gente tem que concordar que existe. Agora, como lidar com esse problema? Aí, a gente tem que pensar. Vamos lá. A necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo, no mundo todo democrático, e como recentemente aprovado na União Europeia, no Canadá, na Austrália, as recentes inovações em tecnologia de informação... Aqui eu gostaria até de fazer uma pergunta para o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, você citou exemplos de que na Europa, Canadá, Austrália, eles têm feito algum tipo de regulamentação nas redes sociais. A pergunta para o senhor é isso foi feito no parlamento ou isso foi feito através da Suprema Corte do país? É uma pergunta, né? Porque como o Alexandre de Moraes está usando exemplos do Canadá, exemplos da Europa, eu gostaria de perguntar a ele se foi uma Suprema Corte Europeia que decidiu fazer isso ou se foi o parlamento europeu que decidiu fazer isso. Só uma pergunta. Perguntar não ofende. E é interessante a gente entender isso aqui. Agora, uma grande verdade que eu falo para as pessoas e muitos não querem entender, eu quero falar para que você entenda. Preste atenção no que eu vou falar para você. as pessoas estão apavoradas com a PL da fake news que vai ou pode surgir em qualquer momento, né? E eu explico, eu sou contra essa regulamentação, eu sou contra, tem vários jabutis, mas eu tenho que explicar a você que isso já existe. A proibição, a censura, o cancelamento, isso já existe. A única diferença de uma PL agora do fake news é que estaria com o respaldo da lei, digamos assim. Mas a Suprema Corte brasileira nunca precisou de respaldo de lei para barrar conteúdos. Então, é isso que às vezes eu olho e falo assim, mas, poxa, é horrível. Sim, mas as pessoas não podem entrar no desespero e achar que se essa PL passar, ele já era, o Brasil acabou, a internet acabou. Não é assim, porque isso já existe, tá? Então, preste atenção no que eu estou falando. O texto universal, as redes sociais, com o agigantamento das plataformas, as big techs, amplificado em especial com o uso da inteligência artificial, essas recentes inovações potencializaram a desinformação premeditada e fraudulenta, amplificaram os discursos de ódio e antidemocráticos. A ausência de regulamentação e a inexistente... Os discursos de ódio e antidemocrático. Mais uma vez, o discurso de ódio, uma esquerda que apoia o Hamas, um grupo terrorista, isso é um discurso de ódio? Uma esquerda, um presidente de esquerda que diz que na Venezuela é uma democracia relativa, isso seria um discurso de ódio? Um presidente de esquerda que xinga os opositores, isso seria um discurso de ódio? O que seria o discurso de ódio nesse caso? Então, eu vejo que existe discurso de ódio, né? E a gente precisa lembrar que eu não vejo o Alexandre de Moraes falar com você, o conservador. O conservador não faz discurso de ódio. O conservador é equilibrado. Então, esse discurso de ódio que existe nas redes sociais, ele está aí pelos extremistas. Mas nós, conservadores, não fazemos esse tipo. E a pergunta é, então, porque você tem alguns criminosos na rede social, você vai punir todas as pessoas? Esse que é o questionamento. Ou vai punir as pessoas que fazem o discurso de ódio? Isso que tem que ser colocado no negócio. Responsabilização das plataformas, somadas à falta de transparência na utilização da inteligência artificial e dos algoritmos, tornaram os usuários suscetíveis à demagogia e à manipulação política, possibilitando a livre atuação desse novo populismo digital extremista. Concordo mais uma vez. Foi comprovado que o choqueio e os outros perfis de esquerda, perfis que seguem o Lula, perfis que o Lula segue e ajuda, eles manipularam as informações. Manipularam, mentiram para o povo brasileiro e muitas pessoas foram manipular. Então, existe um extremismo que coloca muita mentira na rede social. Pessoal, a gente não nega o conservador e não diz que não existe mentira nas redes sociais, tá? Seria burrice uma pessoa hoje dizer não existe mentira na rede social. O que a gente mais vê é mentira. Você vai no nosso grupo de WhatsApp e nós lutamos contra mentira. Qualquer pessoa que coloca mentira, a gente tira, apaga e fala para as pessoas e explica que aquilo é mentira, não pode ser compartilhado. Se o Alexandre de Moraes realmente gostaria ou gostar ou quiser trabalhar contra mentira, o nosso canal é o canal que mais trabalha contra mentira que eu já vi no Brasil. É o nosso canal. A gente leva porrada todo dia porque a gente luta contra mentira e fazemos tudo possível para que os nossos inscritos não caiam em mentiras e não falem mentiras ou venham compartilhar mentiras, porque nós somos contra. Então, existe a mentira. A diferença é que você não pode fechar redes sociais, fechar canais dizendo que está combatendo a mentira. A mentira tem que ser combatida com a verdade. A mentira tem que ser combatida com mais informação. Então, essa é a diferença. Ele acredita, o Alexandre de Moraes, como um cara da justiça que tem que prender todo mundo, que não tem negociação, que não tem conversa, que parece mais um ditador do que qualquer outra coisa, ele acredita que a maneira de você melhorar a situação é proibir todo mundo, é bloquear todo mundo, é censurar todo mundo. E nós, conservadores, acreditamos que a maneira de terminar com a mentira é fazer mais vídeos. Ou seja, em vez de fazer menos vídeos, censurar o cara que mente, você faz mais vídeos mostrando a verdade. E a verdade vai prevalecer. É assim que a gente acredita. Então, mentira existe. O Alexandre de Moraes, nesse aspecto, ele está falando algumas verdades. E eu falei pra você, quando ele fala de extremismo, quem são os extremistas? Sim, existem. Não somos nós, mas existem. Quando ele fala de mentira, sim, há muita mentira. Quem é que está mentindo? Não somos nós, mas existe muita mentira. Todos os dias, a gente combate a mentira. Vamos lá. Seus aspirantes a ditadores. A preocupação... Aqui eu preciso voltar um pouquinho. Porque só faltou lhe dizer o nome de Lula. Peraí. Possibilitando a livre atuação desse novo populismo digital extremista e de seus aspirantes a ditadores. Amigo, ninguém é mais aspirante a ditadores do que o Lula. O Lula, ele é pró-Rússia, o Lula é pró-Ramas, o Lula é pró-Maluco lá da Venezuela, o traficante de droga na Venezuela. O Lula é pró-Ortega. O Lula é exatamente isso, um aspirante à ditadoria. Então, aqui ele só faltou usar o nome do Lula. Ele está falando com o Lula. Só pode ser, né? A preocupação com a captura furtiva da vontade do eleitorado é um problema atual discutido, não só no Brasil, discutido em todas as democracias. É necessário maior transparência dos critérios utilizados nesse direcionamento de mensagens para evitar manipulações e para a redução dos riscos. Bom, é necessário transparência em várias áreas. Várias áreas. A transparência que a gente está falando. Quando existe transparência, quando existe uma mentira, você faz mais vídeos mostrando a verdade e não tira o vídeo da mentira. Você simplesmente... Cara, é muito fácil você debater uma mentira. Eu debato mentira todos os dias. E os mentirosos acabam ficando com raiva de mim e saem do canal. Mas a verdade permanece e vence sempre. Democracia. Esse maléfico e novo populismo digital extremista evoluiu na utilização dos mesmos métodos utilizados pelos regimes nazista e fascista no início do século XX. Aqui eu iria agregar também comunista. Fascista, nazista e comunista do século XX. Até mesmo antes. Então a gente precisa entender isso. Ele esqueceu o termo comunista aqui, não sei porquê, mas a Rússia, que é um comunismo, sempre foi um comunismo, hoje é um conservador disfarçado, só o cara tem que ser muito maluco em acreditar que o Putin é um conservador. esse fascismo, esse comunismo da Rússia, da União Soviética, sempre teve com seu maior poder a manipulação, a mentira, enganar as pessoas. Então eu agregaria aqui para o Alexandre de Moraes o comunismo que de alguma forma ele esqueceu que também está nesse pleito. Com o aprimoramento da divulgação de notícias fraudulentas. E claro, pessoal, o Lula ele disse ter orgulho do comunismo, né? Vamos lembrar isso aí também. Com o patente e corrosão da linguagem nazista e fascista no início do século XX. Com o aprimoramento da divulgação de notícias fraudulentas. Com o patente e corrosão da linguagem na substituição da razão pela emoção. No uso de massiva desinformação. No ataque e tentativa de destruição da imprensa livre, da mídia. Aqui nós temos um problema. Existem, sim, muitos ataques para a destruição da mídia livre. E falo pra você, o ataque à destruição da mídia livre ela vem pela extrema esquerda também. A extrema esquerda não acredita na mídia livre. Então o próprio Lula não acredita na mídia. O próprio Lula tem várias falas do Lula falando sobre a grande mídia. Agora, não tem nada errado você não acreditar na mídia. Foi o que a gente falou ontem. Os jornalistas, eles acreditam que têm um problema. Ou seja, o povo não acredita na mídia. O ponto do povo não acreditar na mídia é o fato da mídia mentir. A mídia foi pega na mentira várias vezes. E se a mídia for pega na mentira, as pessoas deixam de acreditar na mídia. Mas eu, por exemplo, aqui no nosso canal, nós acreditamos que todas as matérias têm que ser analisadas de forma individual. Você sempre ouviu isso aqui do nosso canal. Nós não pegamos nem a Globo e falamos que tudo que a Globo fala é mentira. Não. Cada matéria da Globo tem que ser analisada individualmente. Diferente do que o Alexandre de Moraes fez, que julgou todo mundo dentro do mesmo balde, eu, o nosso canal, o conservador, não julga todas as mídias ou todas as matérias como uma mentira. Não. Cada matéria a gente julga individualmente. a mídia fala mentira também. A grande mídia mente e mente muito. Então, são fatos. Se ele não quer que as pessoas confiem na grande mídia, é só a mídia parar de mentir. É muito fácil assim. ...séria e da justiça como ocorreu exatamente no Brasil. Por mais de uma década, essa instrumentalização foi realizada por esses extremistas digitais ligados a agentes políticos sem que os democratas percebessem o potencial destrutivo existente nessas práticas e, consequentemente, sem que houvesse a necessária regulamentação de conteúdo nas redes sociais, que já existe para todos os demais meios de comunicação. Não há razoabilidade em se manter o que eu sempre repito, as redes sociais, as big techs, a internet, como terra de ninguém. o que vale para o mundo real deve valer para o mundo virtual. Pessoal, aqui, o Alexandre de Moraes, ele fala ou é mentira ou ele não sei exatamente o que ele está falando. Porque as redes sociais, o que você fala nas redes sociais, o que você faz nas redes sociais, já existem leis contra isso. Não é um parque livre, como ele falou, como é a palavra que ele usou mesmo? Qual é a palavra? Espera aí. em se manter, o que eu sempre repito, as redes sociais, as big techs, a internet, como terra de ninguém. Terra de ninguém. É o que faz terra de ninguém. Não é verdade que seja terra de ninguém. Se o Fábio fizer ameaças, difamação, calúnias, o Fábio será processado. Entendeu? Então, isso não é verdade. Nós já temos leis. O que o Brasil precisa não é mais leis. É a mesma coisa. O policial que foi assassinado no dia de ontem, uns dois, três dias atrás, ele foi assassinado por um bandido que tinha dado uma saidinha. Então, você vê que a lei do Brasil, o problema, aquele bandido que tinha uma saidinha, ele deveria estar preso. Mas o problema não é que não tem lei, o problema é que a lei não funciona. Por exemplo, o Alexandre Moraes, ele acha que o Monaca cometeu vários erros e eu concordo com ele. O Monaca cometeu vários erros e vários crimes e ele foi banido das redes sociais. Ué, não é que as redes sociais é uma terra de ninguém? Então, como é que o Monaca foi banido? Entendeu? O Choquei aí cometeu uma coisa muito grave e está sendo investigado. Vai ser julgado. Será que vai ser condenado? Ué, o Choquei tirou todas as suas matérias da mídia. Por quê? Porque a internet não é terra de ninguém. Não é terra de ninguém. Você pode pegar as pessoas que estão aqui me ameaçando, me xingando e eu posso processá-las uma por uma. Eu posso arrumar um advogado no Brasil, pegar essas pessoas, pegar os seus nomes e processá-las a todos. Eu posso fazer isso. Entendeu? Porque as pessoas estão te ameaçando, te estão ofendendo. E isso pode ser feito. Entendeu? Então, não é que a internet é terra de ninguém. Eu acho que existe um exagero nessa fala, mas nós sabemos que quando a gente vai olhar, tem o extremismo. tem sim pessoas que me ameaçam, tem sim pessoas que me xingam. Agora, cabe a mim processar essa pessoa, não. Já existe essa lei. Então, eu discordo com ele nesse aspecto. Vale para o mundo real, deve valer para o mundo virtual. O que vale para o mundo real, vale para o mundo virtual. É verdade. É verdade. Se eu, numa praça, eu difamar alguém, eu posso ser processado por difamação. Se eu, na internet, difamar alguém, eu também serei processado por difamação. São crimes feitos na internet, crimes feitos na rua, são o mesmo crime e você vai ser processado da mesma forma. Os novos, os novos populistas digitais, extremistas, inimigos da democracia, inimigos do Estado de direito, instrumentalizaram as redes sociais, como nós vimos aqui, exatamente, há um ano atrás. instrumentalizaram omissão e ação. Porque monetizaram... Bom, isso aqui, a gente tem que concordar com ele que houve os extremistas. O exemplo, dia 8, especificamente, que ele está dando, ele fala de pessoas como Ana Priscila, que ela é uma extremista, que botou na cabeça das pessoas esse negócio de golpe militar com Bolsonaro no poder. Tinha redes sociais gigantescas, que botou um monte de pessoa nas redes sociais, e ela, cara, manipulou as pessoas irem para Brasília fazer esse montão de besteira. Então, eu acredito que as pessoas ali em Brasília, muitos delas, usaram de bravatas, né, que ia dar golpe, tudo por causa de manipulação através das redes sociais, aonde a Ana Priscila realmente atrapalhou muita gente. Mas, nós poderíamos combater isso com mais informação, como eu venho falando. que precisam e ganham dinheiro em cima disso, buscando lucro, nada fizeram para impedir esse exponencial. Isso aqui é outro fato também, né, o Alexandre de Moraes, ele diz que muitos nas redes sociais ganham muito dinheiro inventando coisas, e é verdade, tá? Todas essas mentiras que você pergunta, Fábio, por que tem tanta mentira? Porque a mentira dá lucro, a mentira dá dinheiro. Se você mente, você tem um resultado melhor. as pessoas, a mentira, ela dá uma, um tipo de, como que seria? Quando a pessoa mente e ela escuta uma mentira, ela dá um tipo de, de esperança a uma pessoa que não tem esperança. A pessoa quer a mentira, porque a mentira é uma esperança falsa. Ela não sabe o que é falsa, então ela acredita, o cara fala com tanta autoridade que ela acredita. Então, existe muitas pessoas mentindo, sim, por causa que a mentira traz dinheiro. e traz muito dinheiro. O cara que mais mente, mais dinheiro faz. O cara que fala a verdade, infelizmente, ele perde escrito, é criticado e atacado e as pessoas nem dão um superchat, as pessoas não ajudam com o Pix, mas enquanto mais você mente, mais fanáticos você leva ao canal e mais dinheiro, mais o seu canal cresce, mais resultado você tem. Então, isso aqui é fato também que ele está colocando aqui. o aumento do discurso de ódio, do discurso antidemocrático, das notícias fraudulentas. E se aproveitaram, lamentavelmente, da inércia das instituições democráticas na regulamentação. E esse novo populismo digital organizou sua máquina de desinformação com a criação de milícias digitais que vêm a... Milícias digitais. Eu estou falando de quem, né? Porque existe uma teoria de que existe uma milícia militar aí do Bolsonaro. Só que essa investigação já está indo por anos e anos e anos, não chego a nenhuma conclusão. Mas nós tivemos uma questão de uma milícia digital, da Choquei, e vários grupos de revistas de fofoca que até agora o Alexandre Moraes não se pronunciou sobre esses casos. E nesses casos nós temos fatos de uma menina que perdeu sua vida. e não foi, ninguém fala nada sobre isso. Então, isso aqui é perigoso que a gente precisa ver em parcialidade. ... sem restrições nas redes sociais, ferindo não só a democracia, mas a dignidade das pessoas, causando o aumento de morte de adolescentes por bullying digital. Bom, isso aí eu não sei se existe alguma, não sei se ele está falando de alguma pesquisa que ele tenha, né? Talvez ele tenha uma pesquisa na mão, ele não citou essa pesquisa. eu gostaria de ver se realmente a internet é isso, a internet tem feito essas coisas. Eu sei que é problemático a menina que veio a falecer por causa de coisas que aquele perfil da Choquei fez, a menina sofrida um problema muito sério que é a depressão, a depressão tem que ser levada muito a sério, existe números que você pode procurar ajuda para se defender, se proteger contra a depressão, leva isso a sério, isso não é brincadeira, coisa séria, e talvez as mídias com bullying atacando pessoas pode fazer com que mais e mais isso aconteça. Pode acontecer. Nós vimos, ele está dando o exemplo, acredito eu, no caso do Choquei. O Choquei foi isso que aconteceu. Nós, democratas, não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. o passado ensina o futuro. Nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente, que é a desinformação via as redes sociais. Bom, aqui ele diz nós democratas, nós somos democratas e nós sim, todo conservador, todo democrata, não queremos a mentira. Nós não queremos a mentira, queremos, como eu falei para você, não vá debater com qualquer pessoa dizendo que você apoia a mentira. Isso não é falso, você tem que botar bem claro para ele. Nós não apoiamos a mentira. Nós somos contra a mentira, nós lutamos contra a mentira, o nosso grupo que nós temos de WhatsApp não entra mentira, nós odiamos mentira. Só que a maneira de combater a mentira não é censurando todo mundo. Essa forma não é. Porque essa forma de calar as pessoas, você cria a bolha e a mentira fica pior. Ela fica muito pior. Isso que as pessoas têm que entender. Não podemos ignorar o poder político das redes sociais como o mais novo e eficaz instrumento de comunicação de massa. Concordo, porque eu acredito que o Lula ganhou pelo poder político nas redes sociais. desinformação e desinformação massiva pelas práticas desses grupos extremistas. Essa nova realidade exige a imediata regulamentação e a imediata interpretação por parte do poder judiciário de controle dessa desinformação. Repito, não só em defesa, mas principalmente em defesa da democracia, do Estado de direito, mas também em defesa da proteção, da dignidade da pessoa humana. Pois é preciso atentar para a circunstância que essas novas tecnologias são instrumentos que podem e vêm sendo manipulados por quem controla as plataformas digitais ou por quem é capaz tecnológica, política ou economicamente de instrumentalizar esses novos meios digitais de manipulação. Tenho absoluta certeza. Eu concordo com ele plenamente que existe muita manipulação. Eu concordo com ele que a manipulação nos Estados Unidos e no Brasil foi muito usada nas eleições em favor da esquerda. Esses sistemas são muito poderosos e esses sistemas sempre tiveram na mão da esquerda. Você pode ver, por exemplo, hoje o X que era o antigo Twitter hoje na mão do Elon Musk antes na mão da esquerda era totalmente manipulado. Manipulava as eleições, manipulavam tudo. Então a manipulação existe. Que na defesa incansável da democracia saberemos aprender as lições do passado aplicando-as no presente e evitando que novas tentativas de golpe ocorram no futuro. Obrigado e viva a democracia. Bom, infelizmente para todo PT tudo é golpe. um amigo nosso falou no grupo do WhatsApp isso, né? No grupo do WhatsApp. Tudo para o PT é golpe. Por exemplo, quando o Lula diz que a Dilma foi impeachment através de um golpe, isso não ataca a democracia? Então o que acontece no Brasil que o Alexandre de Moraes deveria fazer era mostrar, ser imparcial, mostrar os dois lados. Mas ele nunca mostra isso. Se o Lula faz coisas totalmente antidemocráticas, ele se cala. Se um perfil da Choquei faz algo totalmente antidemocrático, ele se cala. Mas se fossem perfis de direita, ele usaria como exemplo. Esse que é o problema. Agora, Pablo, o que aconteceu? O que aconteceu? Nós temos aqui algumas coisas que aconteceram que a gente precisa falar. Vou fazer o seguinte, pessoal, como o vídeo já está muito longo, já passamos agora de 30 e poucos minutos, 27 minutos de vídeo, então o próximo, eu vou fazer agora um outro vídeo explicando para vocês o resultado da pesquisa, tá bom? A pesquisa de quantas pessoas acreditam no que o Lula está falando sobre a democracia, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, lembrando que às 15 horas venha participar, venha fazer sua pergunta. Nós temos as 15 horas, tá bom? Deus abençoe a todos, tchau, tchau, te vejo daqui a pouco.